Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser lá na Riachuelho. Na Riachuelho eu tenho um cupom de desconto. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição do vídeo, junto com a minha lojinha também, que lá na minha lojinha eu sempre tô atualizando e tem peças lindíssimas, gente. Então, corre lá! Falando isso, bora deixar essa conversa, bora correr pro provador da Riachuelho, que eu quero montar aqueles looks bem bonitos aí pra compartilhar com vocês. Então, roda a vinheta, bora pro provador comigo? Bom, gente, começando o nosso provador aqui na Riachuelho. Eu peguei esse vestido. Ele é no tamanho P e ele custa R$ 259,90. Ele tem mangas balonê e também tem um detalhe aqui na parte da cintura, que deixa mais bonito. Tem uns frisos no tecido. A coisa mais linda, gente, esse vestido. Imagina você com uma carteira dourada. Fica maravilhoso. Nos pés um salto bem alto. Isso dá pra ter... Esse vestido dá até pra você vestir num casamento tranquilamente. Olha os detalhes dessa peça. Achei lindíssima a peça. Vestiu super bem. O comprimento é super bacana. E eu tô dando um zoom aqui pra vocês prestar atenção. Os frisos, como é lindo, gente. Perfeito esse vestido. Um caimento, assim, muito bom. E eu compraria essa primeira peça. Chique demais esse vestido. Compus esse look. Pra mostrar pra vocês. Simplesmente amei essa blusa, gente. Ela é no tecido tule. Ela custa R$ 179,90. Eu peguei no tamanho P. Ela é um tule bem fininho, só que ela é transparente, tá, gente? Aqui eu tô com o meu sutiã cor de pele. Mas ela fica bem transparente. Mas eu gostei muito, gente. Vou botar bem de pertinho aqui pra você ver. O tecido tem umas pérolas e tem também um paetê também. E lindíssima. Isso pra vestir à noite. Ficou uma lindeza. E pra combinar, eu trouxe essa calça maravilhosa. Ela, no tamanho P, ela custa R$ 179,90. Olha que calça linda, gente. Esse conjunto tá super bonito. Eu sairia com um conjunto desse, com esse salto que eu tô usando. Eu usaria à noite pra um jantar, né? Bem romântico com o maridão. Ia ficar bem lindo mesmo. Essa calça, gente, vestiu, assim, perfeita. Ela tem a modelagem bem parecida com a da Rê, né? Esse, o bolso aqui, cheio de botões. Amei, gente. E com esse saltinho fino, assim, fica super elegante. Amei, gente. Essas duas peças e compraria. Trouxe outro vestido maravilhoso. Esse veste super bem. Só que eu esqueci, gente, de tirar o preço dele. Na verdade, eu não esqueci. É que realmente não tava. Não tava aqui, ó. A etiqueta não tá dizendo esse que eu peguei é no tamanho P. E se eu encontrar ele no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou procurar ele aí no site pra ver se eu encontro. Esse vestido, gente, é perfeito. Pra uma festa, um casamento, um batizado. Olha que coisa mais linda. Olha esse decote na parte de trás, das costas. Super bonito. É um vestido longo. Ele tem esses frisozinho dourado. A coisa mais linda. E vestiu super bem, gente. Pense no vestido. Perfeito. Amei e compraria ele. Então vamos além. Tive queatsu. Tive оки vão escraforas. Tive que zrobić. Tive que resolver, perfeito. Tive quebrar. Tive que chegar. Tive que consolo a perder. lists. Tive que matar de Ottomô. Gente, peguei mais duas peças, lindíssima. Essa blusa, gente, ela é simplesmente perfeita. Peguei no tamanho PP e ela custa R$159,90. Ela tem, gente, uns fios dourados e também tem paetê. Aqui nessa parte da manga, ela tem um elástico bem grosso, né? Que eu dou uma dobradinha aqui pra dentro assim, ó, e fica do outro lado. Eu tô mostrando o modelo aqui, tá? Olha só esses frisos dourados e tem também paetê, como eu falei pra vocês. Belíssima essa blusa. Veste super bem. Ela é tipo uma bata, só que eu achei o tamanho dela pro CPP. É um tamanho que dá pra vestir um M tranquilamente, tá, gente? Que ela é bem grandona mesmo, como vocês estão vendo. Aqui na calça, eu tô usando aquele shortzinho. Coloco por dentro e não marca, tá vendo? Que não tá marcando na calça. Acho bem bacana esse truque. Pra combinar, eu trouxe essa calça em alfaiataria. Peguei no tamanho 38 e ela custa R$159,90. Ela é naquele azul bem escuro. O que eu sinto falta, gente, desse modelo de calça da Riachuelha, que não tem bolsos na frente. Mas eu tenho uma dessa, que é um marrom. Eu visto ela direto, gente, e eu amo. Amo mesmo essa aqui. Tem esse detalhe aqui lá embaixo, ó. Uma aberturazinha. Dá pra você fazer a barra. Fica chique demais. Amo esse modelo de calça. Já vem com cinto. Ela tem uma cinturinha alta, né? Muito bacana, gente. Eu tenho a minha e gosto bastante desse modelo de calça. Amei. Compraria essas duas peças. Trouxe mais duas peças pra mostrar pra vocês. Peguei essa blusa em tricô. Ela é no tamanho P e ela custa R$119,90. Gente, ela é um verde bem bonito mesmo. O comprimento da manga até que ficou ok, né? Ela tem uma gola, tem um decotezinho bem direitinho. Gente, belíssima essa blusa. Gostei bastante dela. E saí com um blazer. Imagina esse look aqui com um blazer, com um tênizinho branco. Ia ficar show, né? Pra combinar, eu trouxe essa calça em alfaiataria. Ela tá na promoção. Ela tava, né? De R$129,90. Tá por R$99,90. Um desconto bem bom. Achei ela bem bonita mesmo. Peguei no tamanho 38. Ela tem umas riscas de giz. E esse cinto aqui, gente, é meu, tá? É o que eu comprei na Rene. A calça ficou grande. O 38 pra mim. Mas ela é uma calça bem bonita mesmo. Como vocês estão vendo, veste bem. E no tamanho certo, ia ficar bem linda mesmo. Mas eu peguei essa aí, porque eu não encontrei, né? Na loja, o tamanho dela. Mas se eu encontrar ela aqui no site, eu deixo aqui o link dela na descrição do vídeo, tá? Bem linda. E eu compraria, sim, essas duas peças. Trouxe outro vestido pra mostrar pra vocês. Peguei esse, gente. Gente, esse vestido vestiu super bem. Ele, peguei no tamanho P, ele custa R$199,90. Gente, ele é um vestido bem quentinho. Um vestido desse, gente, aqui não dá pra usar, aqui ele é muito quente. Ele dá pra usar, sim, num lugar frio, com blazer. Ele tem uma abertura na parte de trás, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Ele tem esses detalhes de animal print no tecido. Gente, eu amei o vestido. O vestido vestiu super perfeito. Imagina esse vestido com o trend coat. Fica lindo, né? Ia ficar show de bola mesmo. Amei. Aqui, ele só é um pouquinho decotado. Tá vendo como eu tô mostrando pra vocês? Mas aí, a gente usa um top. Um topzinho assim, né? Por dentro. E tudo bem. Usando também com o sobretudo. E tudo vai ficar muito lindo. Amei, gente, essa peça. Gostei bastante. Ele é bem folgadinho, né? E ele dá pra colocar um cinto também, pra dar aquela ajustada na cintura. Amei e compraria essa peça. Bom, meus amores, nesse último look, eu peguei essa blusa. Ela é no tamanho PP. Ela custa R$ 79,90. Ela é aquela blusa bem linda, do mesmo tecido do vestido anterior. Ela não tem botão aqui pra abotoar quando você veste por cima da cabeça, tá? Ela não tem. Ela é só uma tirinha mesmo. Mas ela dá bem direitinho. Se ajusta no corpo. Achei ela bem bacana. Amei essa peça. Pra combinar, eu também trouxe essa calça. Ela é em alfaiataria. Lembra que eu postei agora há pouco. Ela é no tamanho 38. E ela custa R$ 159,90. Gente, eu amei a calça. Veste super bem. Agora, não sai daí sem deixar o teu comentário, o teu joinha, os links das peças. Meu cupom, minha lojinha, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? É só você colocar meu cupom lá. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha. Não, deixa de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Gente, eu amei os vestidos. Vocês viram como caiu bem aquele azul, com aqueles frisos em dourado. A coisa mais linda. São vestidos assim que você pode ir até pra festa com eles. Amei, gente. Agora, eu quero saber de vocês qual a peça que você mais gostou. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Então, é isso, ó. Grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!